E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada. É de queimar o bigode, é de ficar triste, mano. Aconteceu uma coisa muito triste. Aconteceu uma coisa que, mano, por pouco, não acaba com a minha viagem. Que eu não consigo nem dormir na viagem. Que foi com a Amarok, né? Quem tá acompanhando o canal aqui, vendo os vídeos que eu ando publicando, tá ligado que eu acabei de ir pra praia, em Balneário Camboriú, com a Amarok, pra buscar a nova versão do meu Porsche. Que é o meu carro novo. Eu não troquei de carro, mas eu fiz uma mudança no meu carro. Que, mano, pra mim, é um carro novo. Porque tá muito diferente. Ficou bem legal. Eu vou mostrar aqui como que ficou. Como que isso aqui não é um novo carro. Mano, o negócio ficou animal, meu parceiro. Ficou animal. Olha a Porsche Panameira, o jeito que ficou, rapaziada. Mano, o bagulho tá de outro planeta, velho. Ficou um carro novo, mano. Ficou um carro novo. Porque essa cor, o negócio, tipo, ficou muito bruto, mano. Combinou muito com o carro. Ô, Miguel das senhoras. E aí, cara? Você tá atacando alguma senhora aí? Tô seduzindo uma senhora. Rapaziada, o Miguel se tornou especialista em seduzir senhoras. Em seduzir senhoras, mano. As senhoras veem o Miguel. Elas não aguentam, cachorro. Elas não aguentam. Ô, Miguel. Tirando a parte do ciclone que atropelou a Amarok na viagem. Olha aí, galera. Tamanho da merda. Do nosso lado aqui. A Porsche ficou boa, né? Coisa mais linda do mundo. É, mano. A Porsche acho que equilibrou meu emocional. Porque, mano, aconteceu uma tragédia com a Amarok na viagem. Vou mostrar pra rapaziada. E, mano, o negócio foi feio, velho. A caminhonete, ó. Ela tá ali, né? Mas, beleza. Desse lado, tá tudo ok, rapaziada. Só que do outro lado, não tá nada ok. O que acontece é o seguinte. Logo, quando a gente chegou em Balneário Camboriú, lá na praia, pra buscar a Panameira, a gente deu de cara com um mau tempo. Um tempo muito forte. Chuva, vento. Vento muito forte, assim, que as árvores chegavam a entortar, sabe? E aí, aconteceu uma tragédia. Que foi um telhado inteiro sair voando com o vento. Eu vou até mostrar um vídeo aqui pra vocês disso. E, mano, na hora que isso aconteceu, quem que tava na reta? A Amarok. Enquanto a gente tava fazendo shake-in no hotel. Olha que loucura, rapaziada. Pelas notícias, eu vi que aconteceu um ciclone. Um ciclone. Isso mesmo. Um ciclone. E, galera, os ventos foram muito fortes. Foi muito forte que saiu voando tudo. E a Amarok foi a vítima. Mano, graças a Deus que não foi a Panameira. Na Amarok não sai barato também. Mas também não é bem-vindo um tipo de prejuízo desse. Miguelito! Traz ela aqui, Miguel, pra uma rapaziada ver. Mano, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vai até colocá-la aqui, pra vocês verem melhor o estrago que aconteceu. O estrago. Ó, se liga, rapaziada. Olha a porta, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso. Olha o que aconteceu, mano. Olha o regaço, mano. Olha o regaço. Olha isso, mano. Caraca, mano. Velho, foi uma estelha, mano. Se liga, rapaziada. Olha a massa que fez. Engraçado que não riscou, mano. Pelo menos isso, né? E fala aí, você se assustou na hora que... Rapaz, tava tomando café. Que a gente descobriu? Tava tomando café, só escutei o bórdio. Meu Deus do céu, Amarok. Dito e feito, pai. Dito e feito, né, mano. Que pena, velho. Olha aí, rapaziada. Tipo, pelo menos não riscou. Eu acho que talvez o martelinho de ouro resolva, né? Esse vídeo aqui é o momento em que a gente viu que tinha acontecido. E, mano, olha o tanto de telha que tinha no meio da rua que saiu voando de uma construção que só Deus sabe aonde que tava essa construção. Porque lá é cheio de construção. Então, tipo, não dá pra adivinhar de onde que veio. Até porque a gente não viu caindo. A gente não viu o momento em que isso aconteceu. Bizarro, né, rapaziada? Bizarro. Mano, ainda bem que, tipo, que é um dano material que pode ser revertido, né? Pode ser arrumado. Ó, feio, mano. Feio o negócio, viu? Feio mesmo, mano. Aconteceram várias coisas lá, né? Por causa desse mau tempo. Tá vendo as notícias lá? Até barco saiu se perdendo. Uma balada que era na água. Mano, é, tipo, um restaurante flutuante também, né? Bagulho doido, rapaziada. Parece a música. É verdade. Mano, eu não sei se foi 100 km por hora, mas aí... Eu acho que foi perto, né? Foi? Mano, é de tanto eu ouvi aquela música. Aquela música. Eu sei que atraiu aquela verda. Um ciclone com ventos de acesso a 500 km por hora vai chegar. Vamos me cuidar. Porque o bagulho vai ficar louco. É, essa música aí. Eu acho que eu andei ouvindo muito ela. E isso chamou, velho. Não é possível, mano. Não é possível, rapaziada. Eu vou parar de ouvir essa música. Vou bloquear ela do meu Spotify. Você tem que ouvir umas músicas mais legais. Eu vou ouvir música que fala que vai ficar rico. Vai ficar rico, vai vir a casa de mulher. É, porque daí vai que acontece, né? Vai que acontece. Vai que acontece. Mas, ó, deixa o gabinetinho aqui por enquanto. Vou levar o Porsche pra dar um trato. Porque esse final de semana é o meu aniversário. E a gente veio andando com ele. Então, querendo ou não, ó, ele tá sujo. Olha as rodas, a cor que tá. E eu vou levar ele pra jogar uma água, pra dar um talento, né? Porque ele tá sujo. Por dentro também não tá muito legal. A gente viajou, comeu as coisas ali dentro. Então eu vou deixar meu carro brilhando pra passar o meu aniversário. E depois eu vou fazer um orçamento aqui desse prejuízo que esse ciclone me deu. Bom, vamos sair daqui de casa? Ó, vamos entrando aqui. Arriba. O bagulho tá louco. E eu preciso abastecer ele. Tá no seco. Olha lá. Já até avisou da gasolina. Ai, meu Deus. Essa mensagemzinha agora vai ficar me perseguindo. Ó a autonomia. Dá pra rodar 24km, mano. O motor tá frio. Vamos deixar ele dar uma esquentada. Vamos passar no posto. Vamos abastecer isso daqui. Vamos levar pra dar um trato. E a Porscheira tá merecendo um trato, rapaziada. Tá merecendo um talento. Bora! Bora, bora! Tem que colocar gasolina, velho. Tem 20km de autonomia ali. 20km? 20km. Meu Deus do céu. 23 agora. É, já vou encher já. Encher. Encher não. Vou colocar duzentão. Ah, coloca dezão, vai. Encher o cacete. Não encher nada, rapaziada. Tá fora de encher. Pra quem encher, né? Não vai mudar nada. Depois eu vou abastecer de novo. Ai, caramba. Bom, vamos que vamos. Com as motos ali, ó. Preciso aprontar uma com elas, hein? Tô planejando aqui o plano. Quando tiver o plano em mente, vocês vão ficar sabendo. A Maroc tá atropelada por um ciclone. Mas olha a Porsche, rapaziada. Ave Maria, hein, rapaziada. Cê é louco, hein? A Maroc tá até triste, mas a Panameira não tá dizendo a mesma coisa, né? A Chora tá enjoada. Falei, a Maroc tá sofrida, mãe. A Maroc tá sofrida. A Porsche. Tô com dó da Maroc. Tô com talento nela. Ai, rapaziada. Cês viram que cagada, né, mano? Que aconteceu na Maroc. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Eu tava vendo algumas notícias. Rolou muitas tragédias lá em Balneário Camboriú por conta dessa tempestade, desse ciclone. Até onde eu sei ninguém se feriu. Eu sei que muita gente foi afetada por conta desse ciclone. Mas coisas da vida, né? Não vão ficar tristes por conta de uma coisa dessa. Vou fazer o seguinte. Vou refletir aqui, né? Eu acredito que isso possa ser um sinal, uma lição pra mim, né? Então, vamos observar o fato. E, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Vai lá no meu Instagram. Me segue lá também. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.